Com vontade da receita, como é que foi o concurso? Ah, tá, de 2014. O primeiro concurso chegou lá completamente desprevenido. Não, então, eu tomei um pau ali, né? Ali foi um pau, assim, não fazia nem ideia de onde eu tinha saído. Tipo, eu cheguei a fazer a prova, por curiosidade, no concurso da... Que eu falei que foi a primeira prova nessa receita, foi de 2014, foi P1, P2, P3, né? A P3 era uma discursiva, só que essa P3 foi feita por primeiro, né? Então, ela veio antes de todas. Normalmente, discursiva, você faz por último, né? Às vezes, nem no mesmo dia, tal. E nesse concurso, foi meio que a toque de caixa, então foi rápido. E aí, você começava pela discursiva, fazia as outras provas. Então, eu fiz todas. Mas você só ia passando de cada uma se você fosse dando nota, né? Então, na hora que eu fosse corrigir. E, por coincidência, no dia anterior, eu tinha estudado meio que tudo que caiu de Comércio Internacional na minha prova discursiva. Só que na parte de Simples Nacional, tal, que tinha caído, eu não sabia nada. Mas de Comércio Internacional, legislação aduaneira, acho que tinha caído. Eu sabia, eu tinha comprado um livro, que os caras tinham indicado na época, que era mais por livro, essa matéria. E dei sorte, juro, eu não tinha estudado quase nada dessa matéria. E deu sorte de eu ler uns pedaços do capítulo que caiu. Tem isso também, né, cara? É, só que não adiantou de nada, né? Porque, tipo, eu não sabia o resto das matérias. Na P1, P2, tomei um fumo na P2, né? E na P1 também, mas assim, eu achei que o fumo ia ser muito pior, né? Aí, beleza. Daí, fiz lá a prova, vi que, tipo, era... Não tinha, era um outro mundo ali pra mim. Eu vi que, tipo, dava, vi que era possível, mas que era um concurso puxado, assim. Ah, naquela época ele tinha cada dois anos, né? É. No máximo quatro. Daí, pô, desde lá não teve. Você fez o último. É, fiz o último. Desde lá não teve. E aí deu aquela sensação de que... Eu tinha contado com vocês de que, tipo, pô, era uma prova que dava, sabe? Se eu tivesse estudado antes, dava. Porque, assim, não tinha estudado, né? Fazer o quê? Então, não deu. Ah, foi só falamentar, né? É, beleza. Daí, segui. Depois da prova da Receita, fui fazer... Continuei estudando e tal. Teve uma prova do TJ. São Paulo. Acho que foi 2015, né? Do TJ São Paulo. Eu lembro dessa prova. É. E já era um concurso bem falado, assim, né? O pessoal já gostava e tal. Aí, eu falei, ah, vou fazer. Mas não vou estudar pra ele. Eu vou estudar pra Receita e vou fazer ele com o que der. Entendeu? Tipo, não estudei as específicas dele. Não deu também. Porque, tipo, né? Não estudei nada das específicas dele. Que caia normas da corrigidoria. Processo civil que não caia pra Receita. Tipo, já várias matérias de direito ali. Informática que não caia na Receita. É. Tipo, era uma boa parte ali. Atualidades que eu nem dei bola pra ler nada. Então, tipo, não fiz. Aí, eu falei, cara, teve uma coisa esquisita. E até ali, eu estudava meio que, assim, comprava o material lá do cursinho. Lia, tentava fazer aquelas revisões que os caras falavam de sete dias, quinze dias, sabe? Aí, você fazia como? Relia o material? Na época, eu relia. Tipo, eu tentava voltar e ficava relendo. E eu tinha visto, assim, que eu tenho que terminar o material. Então, tipo, eu pegava uma matéria. Tinha muita hora. Ah, eu peguei esse PDF aqui. Se eu ficar três horas nele aqui, eu vou ficar três horas e vou terminar esse PDF. Entendeu? Tipo, vou terminar ele hoje. Assim, sem noção nenhuma de nada. Tinha meio que um ciclo ali. Mas era um ciclo assim. Ah, vou seguir essa ordem. Não era muito, assim, ciclo igual o Alexandre Meirelles monta e tal. Não. Pô, vou seguir essa ordem aqui e dane-se, sabe? É isso. Aí, beleza. Aí, vi que não tava dando certo, assim. Falei, cara, não. Vou fazer de uma forma diferente. Aí, comecei a estudar por peso. Aí, ali, é o que eu falei que eu acho que o jeito de eu montar o ciclo. Hoje, eu vejo um pessoal fazendo. O Luna fala... Sabe o Cristiano Luna? Sim. Então, o Cristiano Luna fala muito disso, dessa parte estatística. Eu fazia muito isso pra estudar sozinho, porque eu não tinha acompanhamento de ninguém. Eu comecei a pensar, cara, eu tenho que ir pro lado que... Tipo, onde eu consigo ganhar mais ponto aqui. Eu não sou o cara mais gênio. Então, tipo, se eu for competir com um gênio, eu vou sair atrás. Então, eu vou ter que começar a tentar achar aqui alguma forma de conseguir ganhar uns pontinhos ali, né? Aí, beleza. Comecei a ver que, na época, acho que tava estudando ainda pra receita. Não tinha burburinho nenhum do concurso de oficial do MP. Aí, comecei a estudar... Voltei a estudar pro concurso da receita. Mas aí, eu já fui estudando mais direcionado. Então, tipo, eu pegava as matérias do MP que tinha. Pegava minha carga horária que eu tinha de estudo na semana. E aí, eu calculava percentual pelas matérias mesmo. Então, tipo, quando essa matéria tem do edital aqui, eu botava lá. Só que dentro desse percentual que a matéria tinha no meu estudo... Então, por exemplo, sei lá... Eu estudo, sei lá... 40 horas na semana. E direito constitucional tem um peso de 10% ali na prova da receita. Então, ia me tomar 4 horas ali. Só que dessas 4 horas, eu já pegava lá no site do TEC, destrinchava quanto que tinha ali do percentual de cada... Dos assuntos que eram importantes pra receita daquela banca. E... Porque eu tava estudando pra receita específica. Eu não tinha condição de prestar outras provas. Lembra? Tipo, eu não tinha dinheiro pra prestar prova em outro estado. Então, essa questão de... Ah, estuda a paráfiscal. Maravilha. Se você tiver dinheiro pra ir pra outro estado. Se você não tem, você não vai. Imagina também. É, entendeu? Eu vou ficar atirando pra tudo quanto é lá. Eu não vou atirar pra lugar nenhum. Então, eu atirava na receita. Porque era só o que dava pra eu fazer. E, assim, não tinha nem previsão de físico de São Paulo. Não tinha. Não chegou a abrir nenhum ali. Ali não tinha. Que valesse a pena, pelo menos, eu fazia, assim... Que valesse o deslocamento de eu ir e tal. Porque qualquer coisa ia ter um deslocamento. E eu realmente não tinha condição, assim, de gastar. Aí, beleza. É... Falei, cara, vou... Vou começar a destrinchar. Daí eu peguei o que tinha ali da receita que tinha... Eu sempre tentava juntar os 80%. Então, tipo... Ah, o que que dá 80% pegando dos tópicos que mais valiam pontos? Então, tipo... Ah, sei lá. Direitos e garantias tinha 20%. Então, isso tá no meu tópico. Porque não adianta juntar 80% com os miúdos. Então, tipo... Ah, porque não vai dar, na verdade, né? Vai dar, sei lá, 20%, que é o que resta. Então, eu tentava juntar com os grandes. Então, eu pegava primeiro os blocos grandes. Aí, tentava completar com os pequenininhos, que tinham uma certa relevância. Aí, ia descendo. Então, tipo... Ah, 7%, 3%. Até conseguir completar um bloco de 80%. Eu fazia um bloco de 80% e um bloco de 20%. Esse bloco de 80%, eu começava a estudar... Então, eu já tinha terminado as matérias nessa época, né? Então, tipo... Eu passei rápido pelas matérias. Isso eu acho que é uma coisa que... É... Pode ser certo, pode ser errado. Mas, pra mim... Assim, eu que vinha de uma dificuldade, de repente, de entender o que tava acontecendo. Sabe? Meio que tinha que ser na bada pancada. Ali, pra mim, fez mais sentido. E eu fui entendendo as coisas no meio das questões. E no meio de... 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 Ah, dúvidas pontuais, eu voltava no material. Eu entendi. É, tem uma boa vantagem aí pra que tá sendo longo prazo. Você fez um sobrevôo, você tem uma visão panorâmica. É. De toda a matéria. Tipo, eu dei uma... Uma clareada ali. É, dei uma... Ataquei tudo meio que rapidão, assim. E beleza, fui pra dentro. Aí, eu montava esse caderno. Então, por exemplo, ah, de direito constitucional, eu montava um caderno. E pra todos eles, eu fazia isso. Então, eu tinha o meu tempo, que era de acordo com a prova. Tipo, eu tinha uma carga horária mínima que eu falava, pô, quanto que eu consigo estudar na semana? Eu sei estudar isso. Então, veja, na semana, né? Igual o Meirelles falava também. Às vezes, os caras queriam fazer por dia. O meu dia não importava, porque às vezes eu não conseguia fazer aquilo que eu tinha no dia. Mas, na semana, eu tinha que ter que dar um jeito de fazer aquela carga horária. Aí, eu tinha, sei lá, que cumprir quatro horas de direito constitucional. Só que, o bloco importante pra mim ali, dos 80%, que eu ia fazer 80% não era da minha cabeça. Era porque eu sabia que o corte era próximo de 80%. Se o corte fosse 90%, eu ia tentar pegar o que era 90% importante. Mesmo que ficar, ah, mas ficou só 10%. Sim, vai ficar esses 10% pra fora, entendeu? E aí, eu vou estudar isso, mas menos do que eu vou estudar esses 90%. E aí, beleza. No TEC, você resolve no modo aleatório ou no modo direto, né? Tipo, de tópico pra tópico. Então, tipo, o TEC que eu falo é o TEC Concursos, né? O site. Então, no TEC, você resolve ou no modo aleatório o seu caderno, ou você resolve, tipo, de questão pra questão, dentro do mesmo assunto, né? Se você quer fixar o assunto, eu acho que vai melhor de questão pra questão, de uma por uma, né? Então, dentro do mesmo tópico, porque você vai massificando aquilo ali, você vai vendo o que, tipo, repete, o que não repete. E se você vai no aleatório, você vai meio que, tipo, forçando meio que seu cérebro a se virar pra catar ali as informações. Eu preferia fazer no aleatório. Porque o aleatório já se encarregava de daí dentro desse bloco de 80% me dar o que era mais importante. Porque automaticamente vai aparecer mais o que tem mais, né? Então, tipo, mesmo que eu vá aleatório, ele vai me mostrar mais vezes o que tem mais ali. Então, eu ia nesse aleatório. E beleza. Você me disse de novo? Foi você que veio? Não, fui eu. Porque eu não tinha jeito pra fazer. Então, tipo, é... É o que eu falei. Eu não tinha dinheiro pra... Eu já tinha, na época, essas consultorias e tal, não sei o quê, mas eu não tinha. Na época, tinha um cara que falava isso, eu não vou lembrar o nome dele. Ele falava mais ou menos disso, mas não desse bloco dentro. Porque eu ainda fazia mais a fundo, isso que eu já explico. Mas esse cara falava só dessa questão do peso da matéria no edital, né? Então, tipo, ah, então se eu era 10% do condicional, eu tento pegar 10% do seu horário. E isso é meio flexível. Então, por exemplo, ah, porque, vamos dizer, matemática era pouquíssimo, mas eu tenho dificuldade de matemática. Só que de início eu jogava do jeito que eu tava no edital. E aí, ali, eu ia negociando com as matérias. Então, tipo, quero que o Meirelles falava. Então, tipo, esses pontos tinha já alguém falando, mas dentro ali das matérias não tinha muito. O cara falava, ah, você tem que focar no que é importante e tal, não sei o quê. Mas não tinha um direcionamento, assim, numérico. Sabe? Tipo, ó, não, mas você abre no tech, faz aqui. Eu fui meio que num instinto de meio que sobrevivência mesmo. É, porque eu não conseguia, tipo, eu sabia que eu não conseguia competir com os caras. Eu falei, cara, se eu for fazer, simplesmente pegar e fazer, mesmo que eu estudasse, ah, eu podia abrir um caderno, por exemplo, de direitos e garantias individuais, que é o que mais cai normalmente em direito constitucional em muitas provas, fazer muito tempo ele ali, mas eu ia tomar pau do mesmo jeito. Porque não adiantava fazer só aquele e o resto faltar ainda, né? E aí ia demorar. Você tem a prova escrita da receita, né? É. Partindo um assunto, mas outros. Exato, tomei um ferro ali. Daí, beleza. Falei, ah, vou seguir fazendo isso com todas as matérias. Só que daí qual que foi a outra sacada que eu tive que me ajudou muito, assim? E que daí eu senti que eu penei nesses últimos concursos, porque eu fui tentando, eu afobei um pouco e fui meio que acreditando que os caras dizem que, ah, não, mas é diferente de dar pra fiscal, não sei o que, porque é uma outra pegada e tal. E eu fui meio que abandonando meu método, tentando, tipo, adotar um método de outras pessoas, assim, sabe? E ali eu levei fumo, porque assim, eu vi que não faz sentido, tipo, acho que se você tem um método que funciona pra você, ele pode funcionar só pra você. Mas, maravilha, funciona pra você? É, então, é exato. Tipo, é bem isso, não mexe, entendeu? E, beleza, daí eu tava estudando assim. Só que o que acontecia? Então eu tinha o meu bloco lá, por exemplo, de 80%, mas vamos dizer que esse bloco ficava dividido demais. Então, tipo, não era tão assim, tinha tópicos que eram muito relevantes, né? Então, por exemplo, dois tópicos meio que pegavam esse bloco todo. O outro bloco de 10% ficava com muito assunto, sabe, ali pra eu estudar, porque era pouquinha coisa de cada, mas era muito assunto pra eu pegar aquilo. Então daí eu destrinchava um pouco mais esse bloco, meio que fazendo no feeling mesmo ali. Só que eu sempre distribuía a carga horária daí dentro disso. Então, ah, eu tinha 4 horas pra estudar Direito Constitucional, mas 80% das minhas 4 horas vai ser dentro desse bloco, porque era 80% do pão da prova. Mas tudo isso que você tá falando foi antes da publicação do edital? Não, isso foi depois. Foi depois que publicou? Foi depois que eu tomei o fumo no edital, foi depois do TJ, foi quando eu vi que não tava dando certo, eu simplesmente ia pegar e estudar, entendeu? Ah, não, eu digo assim, foi antes do edital de oficial de promotoria. Ah, foi antes. Ah, foi bem antes. É, foi antes do edital de... É, foi antes do oficial de promotoria. É, não muito antes, porque o edital de oficial de promotoria saiu no... Foi publicado no final de 2016. Então, tipo, eu já tinha feito o TJ daí em 2015, no final de 2015, na verdade, foi o de oficial de promotoria. Porque eu fiz a prova em janeiro de 2016, de oficial. E aí, então, deu um tempo ali, eu fui meio que tentando catar isso e fui fazendo. Mas isso eu estudando, pensando nas matérias da Receita, porque ainda não tinha sido publicado o edital de oficial, entendeu? Então, tipo, eu tava voltando, tipo, eu tomei fumo da Receita, tomei fumo no TJ. Viu que era possível. É, falei, cara, não tá dando assim, vou fazer essa parte mais direta, entendeu? E vou estudar as matérias da Receita, que era o meu foco, assim. E aí comecei a montar esse ciclo assim, sem pensar em oficial de promotoria, porque eu nem sabia ainda. Aí, beleza. Pouco depois ele foi publicado o edital. 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 Pouco depois ele foi publicado o edital.